E a gente volta a falar de Campeonato Paulista, depois da derrota de ontem diante do Bragantino, Corinthians já se reapresentou visando o jogo da volta. O destaque no CT Joaquim Grava ficou para a entrevista de Pedrinho, que salvou o timão de um vexame ainda maior graças ao golaço marcado no segundo tempo. E o nosso repórter Osmar Graffa traz as novidades. Pedrinho, Vital, Pedrinho de novo, pode bater, Pedrinho, golaço! Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho na rede! Como a gente fala, gol tem que ser de qualquer forma, mas se for um golaço é ainda melhor. É, foi um golaço mesmo. E esse foi o segundo gol do jovem Pedrinho com a camisa do timão. O primeiro foi ano passado pela Copa Sul-Americana contra o Patriotas na arena. Uma pintura. E qual dos dois Pedrinho acha o mais bonito, hein? Eu achei, mas acho que o primeiro, pô, está sendo a realização de um sonho de estar fazendo um gol em um grande clube, com uma grande torcida presente, e ser o primeiro gol como profissional da minha carreira. Acho que esse vai ficar marcado na minha vida. É, o primeiro pode ter sido o mais bonito para Pedrinho. Mas ele sabe que o de ontem deixou o Corinthians com possibilidade real de classificação no jogo da volta contra o Braga. Onde o Corinthians necessita de uma vitória por dois gols de diferença para continuar na competição. E Pedrinho está mais que animado. Acho que o meu gol foi importante pelo fator de 3x1 seria bem mais difícil, né? Por conta que eles também são grandes times e a gente teria que ganhar 2x0 para poder ir para os pênaltis e 3x0 para poder classificar. Então acho que o meu gol deu um, como o Kari falou ontem também, foi um gol importante que pode ajudar bastante no jogo da volta. Com o golaço de ontem e o bom desempenho na partida contra o Braga, Pedrinho está ansioso para logo se tornar titular com a camisa corintiana. Todo jogador trabalha para isso, né? Para poder chegar à titularidade. Mas, como falei, trabalho respeitando meus companheiros. E meus companheiros são jogadores de muita qualidade. Então, sou novo ainda, estou trabalhando para isso. E tenho certeza que na hora certa o cara vai me colocar para titular. Apenas confirmando, Michele, se o Corinthians quiser chegar à fase semifinal do Campeonato Paulista, terá que vencer o Bragantino na próxima quinta-feira em casa por dois gols de diferença. Dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um único gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Para essa partida, o técnico Fábio Carilli já sabe que não terá o Fagner que está com a seleção brasileira. Com isso, o Mantuan deve ser novidade pela direita. E a dúvida continua sendo o aproveitamento ou não de Jadson. Ele não participou da atividade dessa segunda-feira e será reavaliado amanhã e na próxima quarta. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva.